Amados irmãos! Num mundo imerso em anarquia social e confusão psicológica, é fácil perdermos-nos nas sombras que obscurecem nossa visão da realidade. Porém, mesmo em meio à turbulência, há uma luz que pode penetrar em nossas almas e nos suavizar, a luz de Jesus. Convidamos-vos a permitir que o amado Mestre entre em vossos corações, suavemente, e que transforme nossos mundos interiores em paisagens de paz e serenidade. Deixemos para trás a tristeza, a melancolia, os ressentimentos e as mágoas. Que possamos, com sua ajuda, nos libertar das correntes do passado e nos erguer com coragem para enfrentar os desafios do presente. É verdade que carregamos conosco o peso de nossas próprias escolhas passadas, mas também é verdade que o Evangelho nos oferece a promessa da redenção e da renovação íntima. Sigamos os caminhos infinitos do mundo, guiados pela mão amorosa do Mestre, rumo à busca interior e à conquista do reino dos céus em nossas almas. Chegou o momento de rompermos as algemas que nos aprisionam ao passado e nos impedem de alcançar nossas aspirações mais elevadas. É hora de permitir que Jesus reine em nossos corações e mentes, para que Ele possa guiar nossas vidas em direção à nossa imortalidade gloriosa. Portanto, ide e amai. Vivei o Evangelho em vossas ações cotidianas, em todos os momentos de vossa existência. Não vos sintais desamparados, pois os bem-aventurados seguem convosco, guiando-vos pelas encruzilhadas da vida e conduzindo-vos pela estrada do acerto. Em nome dos benfeitores espirituais, conclamamos-vos a restaurar o Evangelho pela vivência, a adubar a terra árida com o suor da abnegação e o sangue do sacrifício, para que as sementes de luz da era nova possam germinar e florescer na sociedade do futuro. Que o Divino Amigo nos abençoe e nos liberte de nossas próprias limitações, envolvendo-nos em sua ternura e amor. Vivemos um contexto social anárquico, uma hora psicológica muito confusa. Os valores éticos estão perturbados e se assevera que as instituições estão falidas, o que é uma visão distorcida da realidade. A nossa ótica está alterada em relação ao mundo. Deixemos que Jesus penetre em nós, que suavemente Ele chegue até nós e dulcifique-nos, permitindo que a balada da montanha volte a cantar nas paisagens do nosso mundo interior e expulsemos de nós a tristeza, a melancolia, os ressentimentos e mágoas, a sede de vingança e de desforço e deixemos que o suave Rabi da Galileia tome conta das nossas paisagens íntimas. É verdade que carregamos um fardo que sobre os ombros pesa e nos faz encurvar. É verdade que estamos vinculados à grande noite do passado quando delinquimos. É verdade que somos herdeiros das nossas realizações transatas, é verdade que a chamada libertadora do Evangelho não encontrou ressonância nas nossas almas. É verdade que as nossas aspirações superiores não se concretizaram. Mas o Senhor mandou nos seguir os caminhos infinitos do mundo, para que pudéssemos enfrentar as dificuldades e as dissensões. Prometeu-nos seguir conosco e, abençoando-nos, tomar de nossas mãos pela senda da procura interior para que o reino dos céus pudesse espraiar-se dentro de nossas almas. Meus filhos, é necessário romper todas as algemas que nos atam às experiências infelizes pretéritas do nosso processo de evolução. Hoje, sou o momento da nossa renovação íntima, porque a mensagem do Mestre domina as paisagens da nossa vida íntima. Não nos escusemos de amar. Não façamos uma colocação arbitrária de julgamento infeliz sobre a nossa conduta, nenhuma autocondenação, nenhuma exaltação desnecessária, mas a entronização de Jesus em nosso sentimento e em nossa mente para que Ele comande a nossa vida no rumo da nossa imortalidade gloriosa. Agora que sabeis, ide e amai. Ide e vivei o Mestre nos vossos atos cotidianos em todos os momentos da vossa existência. Não vos sintais deserdados nem a sós. Seres bem-aventurados seguem convosco, tomam das vossas mãos na noite escura, nas encruzilhadas das decisões e conduzem-vos pela estrada luminífera do acerto. Vimos em nome dos benfeitores da nossa causa concitar-vos a restauração do Evangelho pela vivência, no deserto em que se transformou a terra. Adubai com o suor da vossa abnegação e com o sangue do vosso sacrifício a terra árida, para que as sementes de luz da era nova comecem a germinar e logo mais, liberados da matéria como nós outros, possais ver o campo reverdecer as flores, e os frutos opimos multiplicarem-se na sociedade feliz em cujo seio estareis conosco nas experiências do futuro. Levantai-vos meus filhos, e amai. Toda a síntese da sabedoria universal está na conjugação do verbo amar. Suplicando ao divino amigo de todos nós que nos abençoe e que nos liberte de nós mesmos, envolva a vós outros aqui, e a humanidade inteira em geral, em ternura, o amigo paternal e o mínimo de sempre. Com sincera e humilde amizade. Bezerra de Menezes. Psicofonia de Divaldo Pereira Franco, em 14 de agosto, de 1994, no encerramento da primeira Conferência Estadual Espírita, no Colégio Lins de Vasconcelos, em Curitiba no Pararná. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Paz, amor e luz!